Não, peraí, deixa eu dar uma olhada pra ver se não é miragem. Tô até dando calor aqui, ó. Você veio com o modelito certo, hein, cara? Você acha, essa coisa de ombro sol, tomei o modelo praia? Também, a praia é linda, né? Já viram? Ela não é só linda, não, Edu. Essa daqui não é uma praia qualquer. É a praia mais famosa de Angra dos Reis, é? Vou dizer mais, é a sétima praia mais bonita do planeta, dona Carol. E é claro que esse se tornou mais um daqueles roteiros espetaculares do Álvaro Garnero. Exatamente. E o Álvaro, gente, ainda se hospedou numa pousada exclusivíssima. Muito, mas muito escondidinha no meio da mata. O céu e o mar, azuis. E o verdinho da mata nas ilhas. Por ali na encosta do morro, na praia do pouso, fica um segredo muito bem guardado de Angra dos Reis. Olha essa vista aqui. Eu tô aqui, praticamente uns 100 metros de altura. Uma água cristalina calma os coqueiros. E aqui é a pousada Jungle Log. Uma pousada muito exclusiva, com apenas quatro quartos. E que recebe em sua maioria estrangeiros. Antes da pandemia, a gente atendia por volta de 96% de turista estrangeiro, basicamente europeu. Francês, francês, alemão, inglês, basicamente francês. E também sul-americano, como os argentinos e chilenos. Eles, lá de longe, já sabiam que tinha um paraíso escondido aqui. E eu venho aqui há muito tempo, não sabia. Olha, que charme. Cama espetacular, abajur madeira. Eu adorei aqui. Verde. Só escuto o mar, o pássaro e o barulho do vento. Que delícia. A gente preserva justamente essa experiência de a pessoa estar quase na casa dela. Eu me senti aqui na minha casa. Isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é a definição de paraíso. Da Praia do Pouso, o Álvaro segue para as águas para ter uma visão melhor de um dos pontos turísticos no extremo leste da Ilha Grande. O Farol de Castelhanos. O farol maravilhoso está funcionando. Está funcionando. Tem gente morando lá. Tem a equipe da marinha, a guarnição da marinha, que presta serviço lá. O farol de Castelhanos, construído no século XIX e inaugurado no ano de 1900, é um dos mais antigos faróis da costa brasileira. Mantém as linhas do projeto original francês, com mecanismos e lentes de cristal. A função do farol é sinalizar a entrada da Baía da Ilha Grande. Então nós temos aqui, aqui nós estamos na Baía da Ilha Grande. E do outro lado do farol é o oceano. 24 horas por dia ele está funcionando e a noite tem a luz. Na sequência, na Praia do Mangue, o Guia Valdeque propõe uma trilha até uma das praias mais famosas do mundo. Daqui da Praia do Mangue até Lopes Mendes, nós vamos atravessar até a Praia do Pouso. E da Praia do Pouso, nós temos a trilha principal, que todo mundo conhece, que é a praia mais conhecida, que leva 20 minutos. E nós temos uma segunda trilha, que é uma trilha mais secreta, que é a trilha da Arueira, que leva mais 50 a 1 hora. Mas é uma trilha mais plana. É essa que nós vamos fazer? É essa que nós vamos fazer. Que não é todo mundo que conhece? Não é todo mundo que conhece. Pela trilha que conduz até a Praia de Lopes Mendes, Valdeque aponta algumas riquezas. Isso aí é uma ruína de uma antiga construção, provavelmente do século XIX, entendeu? Que eles utilizavam pedra e óleo de baleia para dar liga no lugar de concreto. Então aqui é óleo de baleia que tem aqui? Ah, eles utilizavam óleo de baleia, né? Para dar uma parede, isso aqui. Ou uma casa. Não era uma fazenda, era uma casa, era o pilar de alguma construção antiga. Essa praia chama Praia de Itaoca. Olha que prainha, que espetáculo. Itaoca é a casa da pedra, né? Oca é a casa e Ita é pedra, né? Ruínas de uma construção antiga enfeitam os fundos da pequena praia de Itaoca. E uma pedra ali na areia guarda vestígios de uma civilização antiga. Isso são sinais de uma civilização antiga que habitou a região, do litoral do Brasil, com grande concentração aqui no sudeste, inclusive aqui na Ilha Grande. E aqui eles amolavam e poliam as ferramentas. Machado, faca, tudo? Exatamente, que faziam fricção na pedra e deixaram esses sucos nessas pedras. Então, pela ilha toda, você vê... Você vê esse tipo de vestígio aqui? Eles chamam de oficina lítica, né? As oficinas líticas são a prova de ocupação humana no Brasil antes mesmo do período colonial. Esses povos antigos habitavam o litoral brasileiro desde o Pará até o Rio Grande do Sul há cerca de 9 mil anos. Eles são chamados de sambaquieiros por conta dos sambaquis. Formações constituídas pelo acúmulo de conchas, ossadas de peixe, ferramentas e outros indícios que ajudam a contar a história desses povos. Na língua tupi, a palavra sambaqui quer dizer amontoado de conchas. Valdeck diz que sempre prefere fazer a trilha mais longa até Lopes Mendes, não só por ser mais plana, mas porque é muito mais bonita. Como nessa parte, onde vários eucaliptos e outras árvores, lado a lado, formam um corredor e deixam o passeio ainda mais agradável e saboroso. Por que essas frutinhas aqui no chão? Ah, essa fruta é uma fruta, ela ficou bem famosa, chama jamelão. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na sua frente, aqui, ó. Jamelão? Jamelão. É uma fruta docinha, tem bastante por aí. É a parede da jabuticaba? É prima. Pode colocar na boca? Pode comer, ela parece uma azeitona. Não, não, tem caroço dentro. Parece uma azeitona, entendeu? A sua boca fica roxa quando você come. Nossa, que delícia, parece uma jorba de jabuticaba. Hum, que bom, hein? Primeira vez que eu como um jamelão. Nossa, que delícia. Nossa, que espetáculo. E finalmente. Depois de quase uma hora caminhando numa trilha, como é que chama nessa trilha? Trilha da Arueira. Trilha da Arueira, estamos chegando aqui no paraíso, que é Lopes Mendes. Olha aqui que espetáculo. Olha a cor dessa água. Dia privilegiado, dois quilômetros e oitocentos metros de praia, com uma água cristalina. Em Lopes Mendes, só se chega através das trilhas pela mata ou de barco. E é um lugar onde acampar ou erguer construções é proibido. E por que Lopes Mendes? Lopes Mendes, segundo relato de antigos moradores aqui da região, que tinha uma comunidade aqui, Lopes Mendes foi um morador. E, na verdade, dizem que o nome dele era Lopo Mendes. Mas as pessoas diziam, ah, vou lá na casa do Lopo Mendes, aí virou Lopes Mendes. Ele sozinho, ele morava nessa praia maravilhosa. É, não era sozinho, né? Existia uma comunidade maior aqui também, entendeu? Até meados do século XX, ainda tinha gente morando até a década de 60. A praia de Lopes Mendes já foi eleita uma das dez melhores praias do mundo. E a segunda mais bonita do Brasil, em eleição anual, realizada em um site de viagens. Em um dos cantos da praia, a água é mais agitada, propícia para a prática do surf e outros esportes náuticos. Mas, no geral, a praia é rasa e propícia para um bom banho de mar. E você acha que o Álvaro ia perder essa oportunidade? Afinal, não é todo dia que se pode nadar no paraíso.